O que que te dá brilho no olhar? O que que você, quando você começa a falar, você não para mais? Tem algum assunto que quando você começa a falar, você não para mais? Você senta com a tua amiga, com o teu amigo, e você se empolga, e você fala daquilo, e você viveria o resto da tua vida falando daquilo, porque você gosta de falar daquilo. Quem sabe? Qual é o propósito? Talvez o teu propósito é falar de emagrecimento, talvez o teu propósito é dar conselho para o teu amigo, para a tua amiga, talvez o teu propósito é falar de relacionamento, eu não sei. Você sabe aquilo que, cara, você tem tesão por falar daquilo. Você começa a falar, você não para mais. É de dinheiro, é de negócio, é de família, é de relacionamento. E isso é teu propósito. Quando eu pego o meu propósito e faço a união do meu propósito com habilidades para aplicar esse propósito, o dinheiro vai ser a consequência disso. Propósito mais habilidades é igual dinheiro. O que que te dá brilho no olhar? O que que você, quando você começa a falar, você não para mais? Tem algum assunto que, quando você começa a falar, você não para mais? Você senta com a tua amiga, com o teu amigo, e você se empolga, e você fala daquilo, e você viveria o resto da tua vida falando daquilo, porque você gosta de falar daquilo. Quem sabe? Qual é o propósito? Talvez o teu propósito é falar de emagrecimento, talvez o teu propósito é dar conselho para o teu amigo, para a tua amiga, talvez o teu propósito é falar de relacionamento, eu não sei. Você sabe. Aquilo que, cara, você tem tesão por falar daquilo. Você começa a falar, você não para mais. É de dinheiro, é de negócio, é de família, é de relacionamento. E isso é teu propósito. Quando eu pego o meu propósito e faço a união do meu propósito com habilidades para aplicar esse propósito, o dinheiro vai ser a consequência disso. Propósito mais habilidades é igual dinheiro. P D достаточно. O dinheiro vai ser o que você vai ser. Pee.